Cara, valorize a mulher que está do seu lado, trate com carinho, com gentileza, dê o seu melhor tempo para ela, porque no momento que você mais precisou, quem estava do seu lado foi ela. Ela esteve ali, te ajudando, te dando colo, te estendendo a mão, te motivando, dizendo sempre, vai ficar tudo bem amor, vai ficar tudo bem, ela se virou nos 30 para poder segurar as contas, pagar as contas. Que mulher? Que mulher? Mulher com M maiúsculo. Então, agora que as coisas melhoraram, trate ela como se deve, trate como uma princesa. Não faça como esses babacas por aí, que não honra a calça que veste, que agora que as coisas melhoraram, deixa a mulher em casa e vive para cima e para baixo com os amigos. Amigos esses, que nos momentos difíceis, viraram as costas, sumiram todos. Não faça como esses babacas que não honram a calça que veste, que deixa a mulher em casa e saem por aí curtindo. Trata os de fora com maior gentileza. Tem tempo para tudo, mas para a mulher não tem tempo para nada. Trata com ignorância. Não faça como eles. Não faça como eles.